Então, eu escrevi há alguns meses atrás um artigo na minha coluna da Folha, que se chamava Deus me livre de ser feliz. E esse artigo foi fruto de uma conversa lá na FAAP com alguns amigos, onde a coisa girava ao redor dessa tentativa de transformar o mundo num grande treinamento de motivação para todo mundo ser feliz, que eu acho isso muito cansativo. A ideia, eu costumo dizer que existem coisas mais importantes do que ser feliz. Não no sentido que eu sou contra ser feliz, isso é uma bobagem. Só uma pessoa doida, esquisita, seria contra ser feliz. O que eu me refiro, o que eu vou me referir hoje aqui com vocês, é uma certa aposta. Eu vou falar um pouco de um processo histórico rapidinho. E depois eu vou falar, também histórico, mas não levando em conta a história, como que a gente pode entender o problema da felicidade na filosofia, de uma forma direta e objetiva. E esse primeiro momento, eu vou falar de uma coisa que é, grosso modo, a partir do Renascimento, então assim, a partir do Renascimento, a gente quando acompanha na história da filosofia, surge uma, você sabe, o Renascimento é um momento onde a cultura europeia, ela está no processo de uma derrocada, o início da derrocada, daquele projeto medieval e antigo da construção de uma Europa cristã. O cristianismo, ele já começou, desde o começo foi assim, mas ele já começou a se dividir. Você já tem uma presença da filosofia, principalmente do Aristóteles, muito importante, já razoavelmente instalada, ou seja, uma certa concorrência com a visão de mundo grosso modo judaico-cristã, fincada na noção, por exemplo, de pecado e na noção de que o homem sem Deus não é nada. Falado rapidamente, essa mentalidade, ela gerou muita, até hoje gera muita, um certo, uma certa recusa, no sentido de que essa ideia da tradição judaico-cristã de que o homem sem a relação com Deus, ele não é nada, fica parecendo uma coisa como se fosse contra a nossa autoestima. Eu, pessoalmente, acho que, já quando aparece a discussão da autoestima, eu já acho ela engraçada, porque se você pensar na condição humana enquanto tal, o ser humano não pode ter autoestima mesmo. É por isso que, mesmo que você faça treinamentos de três, quatro dias de workshop de autoestima, quando você volta para o trabalho ou para a faculdade, rapidinho alguém detona a sua autoestima. o seu curso de três dias, seu workshop, ele dança. Por quê? Porque você nunca é tão amado quanto queria, você é mais gordo ou mais magro do que queria, você tem menos amigo ou mais amigo do que queria, porque se você tiver muito amigo também pode ser problema. Você nunca realiza no dia a dia exatamente o que você queria, ou se você realiza na realidade é uma espécie de milagre e poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, assim, é difícil ter autoestima quando o ser humano é mortal, finito, adoece, perde quem ama, não sabe direito das coisas. Então, tanto no nível mais filosófico quanto no mais concreto, a experiência da autoestima é uma experiência, me parece difícil mesmo. Então, é comum se responsabilizar a tradição judaico-cristã como uma espécie de epidemia de baixa autoestima por conta da história do pecado. Eu conversava há pouco com o Ed e dizia para ele que entre teorias muito sofisticadas que explicam o ser humano a partir, sei lá, da classe social ou matéria histórica, como se fala no marxismo, eu pessoalmente sempre prefiro pensar no ser humano a partir da teoria do pecado. Eu acho ela mais empiricamente sustentada e ela funciona no sentido de previsão. Eu quero dizer assim, diante de um problema, aposte na possibilidade de inveja, eu acho que você tem uma enorme chance de acertar numa dada situação o que vai acontecer em seguida. Nesse sentido, eu falo a teoria do pecado. Mas no Renascimento, quando você começa a aparecer na filosofia, é uma ideia que a gente chama de conceito de perspectibilidade. Esse conceito de perspectibilidade tem lá um monte de nomes de filósofos que a gente pode citar, se você estiver sendo preparado para uma prova. Então, assim, o conceito de perspectibilidade, ele pressupõe basicamente o seguinte, que o ser humano tem tudo a seu disposto dentro da sua natureza para ser autônomo, feliz e progredir infinitamente sem a necessidade de nenhuma indigerência externa. No caso, a discussão era com a noção de graça. Muito cara a tradição reformada, que é o cristianismo como um todo e a tradição reformada especificamente. Então, assim, e aí nesse embate, eu estou falando lá século XV, final do XV, começo do XVI, essa discussão toma corpo e quando você olha do ponto de vista do que a gente vive hoje, século XXI, ela é base, digamos assim, do polo alegre da modernização. Eu costumo dizer que a modernidade é esquizofrênica, ela é bipolar, bipolar, mais especificamente. Ela tem um lado que é o seu lado maníaco, que é quando ela acredita em si mesma, confia nas suas ferramentas, acredita nessa coisa de agregar valor a si mesmo, a partir de algum tipo de treinamento, e ela tem um lado dela sombrio, que filosoficamente o nome técnico do lado sombrio da modernidade é romantismo, né? É a depressão, é a dúvida consigo mesma, é achar que destruiu tudo, que arrebentou com os vínculos lá entre as pessoas, que deixou o ser humano sozinho, construindo o futuro monstruoso. Na literatura, a primeira entrada que você pode ter com essa ideia, por exemplo, de um modo que aparentemente é pura literatura, mas não é, é um livro como o da Mary Shelley Frankenstein, quer dizer, é, a Mary Shelley é uma romântica típica, a criatura do livro é o futuro do que ela teme, né? Que o mundo da ciência e da grana, como se fala, da organização burguesa da sociedade iria produzir. Então, esse lado, tipo, como eu estava dizendo, alegre, autoconfiante da modernização, o seu conteúdo, digamos, chique, elegante, né? Sofisticado, é esse conteúdo da noção de perfectibilidade, né? A natureza humana é digna em si mesma, ela não carrega em si nenhum tipo de defeito que a gente poderia chamar na tradição judaico-cristã, mais especificamente a cristã que trabalhou isso de forma mais sistemática. A tradição judaica tem uma compressão de pecado um pouco diferente, um pouco bastante diferente da literatura que o cristianismo produziu. Então, essa ideia de pecado como alguma coisa associada a um descontrole, que seria típico da natureza humana, que se manifesta das mais variadas formas. Quer dizer, a gente não conseguiria pôr a nós mesmos sob controle. E aí, então, essa ideia de perfectibilidade, ela é o lado luz, no sentido um tanto irônico, o lado luz da visão moderna de homem de si mesmo. Ela vai acreditar que o homem pode ser aperfeiçoado ao infinito, que ele avança moralmente, que ao longo da história, a história é um processo de acúmulo de conhecimento e solução de problemas em direção a um mundo cada vez melhor o tempo inteiro. Bom, quem conhece o enfoco que eu escrevo sabe que essa ideia de um mundo melhor sempre me deixa um pouco irritado. Eu cheguei até a escrever um livro que sempre me perguntam, afinal de contas, como assim você é contra o mundo melhor? E aí eu vou explicar um pouco e aí eu passo para a segunda parte da minha fala hoje. Então, guardem na memória, isso daí é uma questão histórica, tá? A modernização e do plano filosófico ela é isso, né? Ela é uma crença do homem em si mesmo, aquilo que os primeiros cristãos gregos chamavam de autopistes, a confiança em si mesmo, né? É a fé em si mesmo, pistes em grego é fé, né? Então, guardem isso porque isso tem uma dimensão, digamos assim, concreta. A partir do renascimento, a ciência moderna vai se constituindo, então isso significa técnica, ciência e médico, e do outro lado o estado moderno vai se constituindo, o que significa polícia, advogado, juiz. O médico e o advogado juntos, eles representam o que se chama normalmente de condições de possibilidade do afastamento da religião como necessidade cotidiana. advogado, significa quando você está doente, você vai no médico, quando alguém faz uma justiça com você, você contrata o advogado. E aí os filósofos, historiadores da religião, do cristianismo, dizem, né? Na Europa, dizem, esse é o momento que começam a se constituir as condições da descrença, no sentido de que as pessoas passariam a achar que não precisam nem pensar, nem se remeter a Deus a coisa nenhuma, basta o advogado e o médico. Então você juntando o médico, o advogado e o filósofo, organizando essa ideia, dizendo que o homem é autônomo e que ele pode resolver todos os seus problemas, você tem a estrutura básica do processo modernizador. É claro que essa estrutura, ela vai ter um monte de dramas, traumas, a gente sabe, a gente eles começam a se constituir com o que eu estava chamando de romantismo, né? Toda vez que o ser humano se pergunta, será que vale a pena ser tão racional, tão instrumental, tão organizado, será que não tem uma dimensão de sombra em mim? Bom, aí, depois eu falei para vocês que eu ia falar de um modo um pouco mais objetivo, positivo, por que que a tirania da felicidade erra, pelo menos do ponto de vista de uma filosofia assim, o modo como ela lida com a felicidade? Não adianta você treinar para ser feliz, que nem, sei lá, um funcionário do McDonald's que é obrigado a amar tudo, né? É, eu amo muito tudo isso, né? Uma das coisas que eu acho que são mais trágicas da condição humana é justamente que você não consegue, parece que você não consegue fazer porque você quer algumas posições essenciais. Começar por amor. Você não consegue amar uma pessoa só porque dizem para você que aquela é a pessoa certa para você amar, né? Você não consegue gostar de um trabalho só porque dizem para você que aquele trabalho é o certo de você gostar, né? Então, essa ideia de que você vai poder ser feliz se você for uma pessoa que projeta a ideia de ser feliz, certo marketing da felicidade, e às vezes eu tenho a impressão que o mundo inteiro vai virar um grande marketing, né? Assim, o marketing vai ser a única ciência humana que vai existir, porque como você tem que ficar o tempo inteiro provando ou projetando a ideia de que você dá certo, portanto você tem que estar feliz funcionando o tempo inteiro, eu acho que vai acabar cada vez mais aumentando o número de remédio que você tem que tomar, então assim, é porque na realidade assim, quando eu falo é porque eu acho que essa ideia de um mundo melhor, na realidade, se transformou em uma espécie de marketing ético onde todo mundo fala que é a favor de um mundo melhor, e sei lá, recicla lixo, sei lá, qualquer coisa assim básica ou sei lá, participa seguramente para garantir que alguém não... Quer dizer, você tem toda uma série de ferramentas para você, também você acha que seu filho de 12 anos discute problemas de fome na África, nas redes sociais, e não como as outras crianças de 12 anos que só falam bobagem o tempo inteiro, então assim, e que é normal, essa é uma coisa que às vezes eu chamo de marketing de comportamento, que eu acho que ele foi paulatinamente substituindo a tradição judaico-cristã como matéria moral, e quando eu digo matéria moral, é matéria de hábitos e costumes da sociedade e a vantagem que eu sempre digo, que eu acho que existe na tradição judaico-cristã em relação a esse marketing ético contemporâneo, de você se achar bem resolvido essa é uma expressão que eu uso continuamente, eu não confio em ninguém que é bem resolvido alguém que acha que resolveu todos os problemas da sua vida, eu acho, primeiro acho que isso é falso que é bem resolvido, essa é uma pessoa que deve manter ela à distância de você às vezes eu falo isso na minha coluna, que eu prefiro as pessoas que estão sempre agoniadas com alguma coisa não que eu ache isso essencialmente bonito ou legal, porque eu acho que é assim mesmo que a gente é eu acho que o ser humano é um ser basicamente perdido, que faz o que pode e que se ele não fica mentindo sobre ele o tempo inteiro, eu, eu pessoalmente acho uma grande coisa e o que eu penso que tem na tradição judaico-cristã muito rica é justamente uma visão de ser humano, que eu chamo às vezes de insuficiente que é um ser humano que ele não se resolve dentro daquilo que está à sua mão, dentro da sua natureza não se resolve, ele está sempre nos pedaços, ele não sabe direito o que fazer com ele mesmo ele se perde dentro dele mesmo e por isso que eu às vezes me torno assim um inimigo filosófico você é um crítico duro de uma visão de mundo, de uma sociedade que, ou de uma cultura que pensa o ser humano como ser assim grandioso, autossuficiente e capaz e aí, quando você se deprussa sobre a história da filosofia em relação à felicidade você vai ver basicamente o seguinte, existem quatro grandes chaves para discutir a felicidade na história da filosofia e eu acrescentaria uma quinta, uma primeira é pensar a felicidade ao redor do tema do prazer, recentemente saiu um livro aqui no Brasil do Richard Short que é um historiador inglês, sobre a história da felicidade e da infelicidade e é interessante, porque toda vez que a filosofia se deprussa sobre a felicidade querendo descobrir o que é a felicidade, ela aprende um monte sobre a infelicidade mais ou menos como nós, quando você decide que você vai ser feliz objetivamente você começa a aprender um monte de coisas sobre a infelicidade, né, que vem junto com essa decisão a primeira ideia é a questão do prazer, os filósofos já se depursaram muito ao redor da ideia do prazer faz parte da tirania da felicidade atual, a ideia de você deve viver em busca do prazer é engraçado porque quando a filosofia fala de prazer, na antiguidade já, o nosso mais importante que falou disso é um cara chamado Epicuro, pra ele prazer é outra coisa diferente do que a gente fala hoje hoje a gente entende prazer como fazer tudo o que você tem vontade, né então a ideia é você comprar tudo o que quer, sei lá, alguma coisa assim comer tudo o que quer e aí o Epicuro diz que na realidade a felicidade começa quando você consegue o prazer, o prazer, o Epicuro é na realidade não ser escravo do desejo é você conseguir de alguma forma impor limite ao desejo e não a ideia de prazer que a gente tem hoje que é sentir prazer o tempo inteiro você tem essa é uma das chaves da visão moderna de felicidade é que você deve sentir prazer o tempo inteiro todo mundo que não mente sabe que é impossível você viver tendo prazer o tempo inteiro inclusive porque quando você tem o prazer o tempo inteiro, o prazer deixa de ser prazer ou vira desprazer, ou vira tédio essa é uma das coisas que faz com que a natureza humana seja meio insustentável é justamente porque quando ela tem muita certeza de uma coisa e ela realiza aquilo já não é tão claro pra ela então ela está sempre precisando de alguém que a ajude então essa é a primeira chave, quer dizer o prazer é um problema quando você pensa a felicidade a felicidade está do lado da realização do prazer ou a felicidade está do lado de você tomar cuidado com o prazer não significa a eliminação do prazer mas a percepção de que se você busca o prazer o tempo inteiro você se torna na realidade escravo do prazer outra chave é a ideia de desejo a ideia de desejo é também muito típico da nossa sociedade contemporânea de que felicidade é você realizar o desejo apesar de que se você perguntar para as pessoas quais são os desejos que as pessoas têm todo mundo acha que tem desejos muito originais mas talvez só existam dois tipos de desejo que tem por aí sei lá, comprar coisa e comprar coisa e arrumar alguém com quem você seja feliz sempre que te entenda que esteja sempre do seu lado alguma coisa assim mas aí a filosofia vai problematizar o desejo dizendo de novo e aí são muitos os filósofos e os caras que pensam nisso dizendo assim, olha por exemplo, Schopenhauer que é um filósofo muito importante do século XIX que é um cara conhecido por ser muito pessimista ele dizia que o desejo tem duas formas de te humilhar uma é não deixando que você realize ele nunca a outra é deixando que você realize esse é o pior tipo de humilhação que o desejo faz é quando você realiza o desejo ele já não é mais aquilo que você queria e aí você fica meio que no mapa sem cachorro é outra chave é a chave da razão diz a filosofia para o homem ser feliz ele precisa a razão precisa acompanhá-lo isso significa basicamente que o seu labrador não precisa de razão para ser feliz mas você precisa o mundo tem que fazer sentido isso, por exemplo na literatura filosófica clássica isso significa o seguinte o mal não pode vencer no final grosso modo a gente chama isso de Teodiceia o livro fundador da Teodiceia é um livro que vocês conhecem muito bem chamado livro de Jó então assim o mal não pode vencer no final porque senão a razão entra em agonia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto